Gente, boa noite mais uma vez. Eu gostaria de falar algumas palavras. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos que se empenharam, se dedicaram para que esse evento viesse com você. Estou olhando para aqui um grande amigo do Dr. Fabrício, que eu falava nessa escola para ele. Eu falei, o Fabrício pode ir em todo lugar. Ele disse, nossa, eu preciso de reforma lá. Eu falei, é verdade. Ele falou, mas está certo. E muito desacreditado por ser voz quando ele ia, abriu um som de música. Mas, São Sebastião, você acha que isso vai dar certo? Será que ele tem de amor? Será que ele tem? E hoje, é o nosso primeiro music salão. Nós tivemos 33 apresentações. E nem metade das escolas está aqui hoje. E o que me deixa mais feliz é o número de crianças e adolescentes e jovens que estão tendo contato com a música. Sem contar os mais experientes. Está aqui o Dr. Selma, uma grande amiga também. E nós, com algumas histórias, assim, que música que vai, que eu estou te fazendo. Eu tentando fazer uma faca nova. E ela, do clássico, eu falei agora. E ela, reunindo lá as partituras, e aí, achamos a canção sobre a verdade. Eu falei, é essa. Eu falei, Dr., você vê que essa música é uma óbvia? Eu falei, assim, como assim, uma óbvia? A gente conversou, conversou. E você sabe o que é mais bacana de tudo isso? É os relatos que nós temos depois. O quanto a música traz benefício para a vida de todos. E isso não tem preço. Está aqui meu amigo, Thiago Perón, Mouros Perón, Mouros Perón. Então, de todo o meu coração, eu quero agradecer a cada um de vocês. A minha equipe, minha esposa, minha teada, meus colegas professores. Está aqui todos. Todos vocês fazem parte disso. Fazem parte dessa história que está apenas começando. E nós já faremos um grande estilo para essa turminha. Gente, tive que comprar chocolate. Tive que fazer casa um tesouro. Agora levou um lanchinho. Depois a gente vai ficar com a música humanitária. Então, senhoras e senhores. Meninos e meninas. No palco do Bios de Sarau. A curva. Dê o teclado. Ana Letriz. Rias Ginesia. Rafaela Heldstein. Luísa. Valentina. Rola. Lívia. Agu. Maria Romina. Música Amém. 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 Amém.